Festa do interior em Nosso Senhor do Bom Fim na Bahia. Chega a cidade o jogador Bobô, campeão brasileiro e recém-convocado para a seleção nacional. Começou então o cortejo. Já era noite e por onde passava o ídolo era saudado de todas as maneiras. Mais de 50 motos e 80 carros participaram do desfile até a cidade, que fica a 374 quilômetros de Salvador. Todos os seus habitantes pareciam estar na rua para saudar e comemorar a visita do jogador famoso. Quando chegou na Praça Nova, no centro da cidade do Senhor do Bom Fim, o cortejo encontrou contra o elétrico Carnaforró de Jereba. E como toda festa que se preda na Bahia, virou carnaval. A próxima parada foi a igreja, que ficou completamente cheia e sem a disciplina habitual. Bobô foi praticamente obrigada a trocar a camisa do Bahia que estava vestido pela da seleção brasileira. Me sinto muito feliz, muito emocionado mesmo por essa recepção aqui, cara. Super legal. Estou muito emocionada. Não sei nem muito alegre, satisfeito. Alegre mesmo. Como é que foi esse encontro com ele? Ah, demais. Foi muito feliz. Estou falando que ela vai chorar. E o senhor, seu proibido, como é que se sente nesse momento? Feliz. Ainda falta um título a ele. Qual é? Campeão Mundial de Futebol. Chega lá? A seleção brasileira. Com fé em Deus. 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 A seleção brasileira. Com fé em Deus.